Aproveitando a passagem da Páscoa, este grupo de músicos aqui de Blumenau resolveu levar a alegria para o Asilo Menino Jesus. Com traje típico alemão e a tradicional bandinha germânica, eles fizeram uma tarde dançante na Casa Asilar. Um dia diferente e divertido para os idosos. É uma alegria. A gente não vê nada aqui, né? Nem televisão nós não vimos. Tudo bem parado? É tudo parado. De noite tem que comer e cama. Os velhos tem que agarrar a cama, né? E aí quando vem a música, como é que vocês ficam? Ah, nós vamos tudo dançar na cadeira. Consegue dançar com a cadeira de rock? É uma tarde gratificante com os idosos, né? Isso representa muito para nós e para eles também, né? É só de ver a alegria estampada na cara de cada um, a gente já fica todo contente, né? O Coelho da Páscoa fez uma surpresa aos moradores do asilo. O músico Zéias, que fazia a Frida no Vox 3, se vestiu de coelhinho da Páscoa e entregou o chocolate para os idosos. A iniciativa da tarde dançante foi do Sindicato dos Músicos e da Associação O Pequeno Músico. Tivemos essa ideia na época de Páscoa agora, em trazer um pouco de, levar a música, a música universal, ela toca corações. E essas pessoas que aqui estão, passam talvez anos aqui sem que alguém se lembre disso. E o Sindicato dos Músicos e a Associação O Pequeno Músico tomaram essa iniciativa. Essa é a primeira, é durante a Páscoa. Até a gente trouxe algum chocolatezinho ali, de uma empresa de Gaspar, para distribuir para eles. E nós vamos, depois da Páscoa, uma vez por mês, a gente vai visitar os asilos. Eu quero conversar com o Ricardo Stoddick também, para ver se faço alguma parceria com ele. Mesmo porque nós estamos divulgando a outubra, divulgando, não, trazendo a outubra, parte da outubra, para esse pessoal que não consegue ir lá. A Ação Solidária teve apoio do vereador Yentes Manta, do PSDB, que enalteceu a atitude dos músicos. E o Moacir realmente foi muito feliz quando trouxe esse tipo de trabalho também, pela sua larga experiência de mais de 60 anos, e também o presidente do Sindicato dos Músicos. É um quarteto que vai estar aqui animando um lar, onde estão os nossos blominamenses, que já fizeram no passado, e foram, e hoje estão sendo, com certeza, agraciados por belas canções. É um gesto humano para aqueles que estão aqui, nessa situação já, alguns já, talvez, nos últimos dias da sua vida, e a gente quer ter oportunidade, pelo menos nesse momento, de trazer um pouco de alegria para eles.